Você falou um trechinho da música de Cazuza também, eu sei que vocês eram muito amigos, muita gente mais nova também, talvez não saiba, mas Barão Vermelho lá atrás, começando, você foi convidado pra você ser o cantor, o mó do grupo. E você falou, não, não, vai você Cazuza, vai você. Foi assim mesmo? Mais ou menos, eu fazia um show num lugar chamado Emoções Baratas, que era um barzinho que tinha um Botafogo, quando me chamaram pra fazer essa banda, a Fernanda era minha colega de balé clássico, na escola da dona Tatiana Lescova, e eu ouvia a Fernanda cantar no vestiário, ela lá se vestindo e cantando e tava animada, né? E eu falava, pô, ela cantou bem, né? Eu falei, Fernanda, vem cá, você não quer ir cantar numa banda comigo? E o irmão Felipe, que é meu professor de canto, foi a vida inteira meu professor, cantava já. Ela falou, ah, eu topo. E aí fomos lá, a Fernanda cantou nessa banda, Nota Vermelha, lá o Evandro a viu e convidou pra Blitz. Lá apareceram quatro garotos querendo que eu fosse cantar na banda deles. Eu falei, vem cá, eu toco nas duas bandas aqui e componho pras duas. Vou pegar mais uma. Não tem sentido eu ter uma terceira banda, mas eu posso ir e ver qual é e indicar alguém. Quando eu vi que eles eram muito barulhentos, que eles eram, eles tinham um som muito de cores vivas, né? É forte, né? É, é. Uma coisa intensa. E eu falei, essa intensidade quem tem é o Cazuza. Que eu me lembro, Cazuza era um amigo meu, assim, a gente adorava, por exemplo, samba canção. E aí ele me definiu samba canção tão bem um dia, ele falou assim, eu gosto de samba canção porque não é dor de cotovelo, é fratura exposta de cotovelo. Eu falei, ele gostava da intensidade, né? Daquela, que era uma veemência, que era uma coisa característica dele, do estilo dele, né? Era uma, aí eu vi o som veemente deles, falei, o Cazuza vai ter tudo a ver. E aí... E ele aceitou de primeira? Quando você falou, falou assim, cara, vamos ver. Não, ele não topou de jeito nenhum. Aí eu convenci ele, pelo menos aí, no ensaio, pra ele não ser ir no Rio Cumprido, que era o ensaio no Rio Cumprido, Zona Norte, através do Túlio Rebouças, lá. Aí, ele, eu não sei andar no Rio Cumprido, eu falei, dá carona pra um dos meninos que não tem carro. E você já vai aprender. E aí ele te leva no ensaio. É, é. E aí você dá carona pro menino, ó. E ele deu carona pro menino, que era o Roberto Frejá. Era o Frejá? Aí ele pegou o Frejá pra dar carona e foram batendo papo, chegou lá, eles se entenderam. No primeiro ensaio, começaram a tocar, começaram a fazer uma música. Ele voltou felicíssimo, vou ficar na banda. Eu agora sou da banda. E aí achando divertido. E eles se entrosaram de uma forma, né? Instantaneamente. Era como se fosse sempre pra ser daquele jeito, né? É. Originalmente, quem falava pela banda era o Maurício Guto, que eram os líderes. O Frejá, não, era meio quietinho, assim. O Dé também era meio quietinho. Coisa que surpreende pensar nisso, né? Mas naquele momento, né? É, era quietinho. Muito desinibido e tal. Mas nesse momento, eles não eram o... Eles eram que tinham sido convidados, né? Eles não eram... E o Cazuza se acertando com o Frejá e começaram a compor, virou uma dupla líder dentro da banda, né? Tanto que o Cazuza saiu e o Frejá seguiu o líder da banda, né? E eu fiz... Tudo que eu fiz foi arrumar uma carona pro Frejá. Só isso. Não, tudo que você fez, na verdade, foi fazer aquilo que você sentiu e acreditar no que você tava sentindo. Se você não tivesse sentido e passado pra frente... Sabe Deus que saiu. Mas aí tem um detalhe. Eu sabia que o Cazuza tinha muito talento. Eu fui a primeira pessoa a ouvir uma música dele. Ele fez a primeira música e me mostrou. Eu falei que era, ao contrário das minhas primeiras músicas, era uma música que tava pronta. Ele nasceu pronto. Eu demorei muito tempo pra fazer uma música que eu tivesse coragem de mostrar e falar, ó, tá aqui. Ele acertou de primeira e aí eu fiquei empenhado em convencê-lo a seguir um caminho que ele não queria. Ele achava que a voz dele não era legal, ele achava que o pai era do mercado fonográfico e que poderia pegar mal pra ele. Ah, o filhinho de papai e tal. Ele tinha muitas ressalvas, né? E eu fiquei durante um tempo, uns dois anos assim, empurrando ele pra fazer uma coisa que eu achava que tinha a ver ele fazer. De certa forma, como a Fernanda também, né? Sim, sim. Ela não pensava, ela era uma excelente bailarina, estudante de sociologia da PUC, ela não pensava em ser cantora. Acabou que ela foi lá cantar. E no fim pegou o gosto e pronto. E o negócio andou e virou o maior sucesso dessa nossa vida.